Meu nome é Luísa Caldeira, tenho 18 anos, eu faço dança no Cefar, estou no segundo ano técnico. Eu falo que eu danço desde que eu me entendo por gente, porque minha mãe me colocou na dança com um ano e meio e desde então eu continuei, nunca saí, tive tempos que eu fiquei dois meses sem, mas foi tempos muito difíceis. Eu acho que a dança é sacrifício, mesmo que seja algo prazeroso para as apresentações, aquele glamour dos aplausos, por trás tem todo o sacrifício de estar lá nos ensaios, sofrer decepções também. Acho que depois vale a pena, todo o esforço, toda a dedicação e eu não me arrependo de nenhum dia que eu perdi para estar em algum ensaio, estar apresentando, porque é isso que eu escolhi. Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de ovário numa pétala de flor Brilha tranquila Brilha tranquila depois de leve ocida e cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite passando, passando Em busca da madrugada Em busca da madrugada Fala em baixo por favor Pra que ela acorde alegre com o dia Trabalho na madrugada Dalho e do que ele Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Triste Da noite e fim Pra mim é isso, dança sou eu Tchau